Gente, olha o que que acabou de chegar a nossa cama boxe Olha gente, gigante Ó, as duas partes Meu Deus do céu, tô ansiosa pra ver Colinho, volta, Colinho Volta, garota Olha, gigantesca Ô dona Colinho Vem Colinho Pode? Pode, pode levar Aí vamos entrar Ai, finalmente chegou, demorou tanto Colinho Colinho, wing Vai instalar hoje? Não sei, pode ser, né? Tô ansiosa, vamos instalar hoje logo Já quero organizar tudo lá dentro Olha gente, que legal Tá na caixa, né? Ah, tem uma caixa Colinho, entra A festa, a festa que ela faz Vem E a marca é Radassa A marca da cama é Radassa Tá escrito aqui, Radassa Entra menina Vem, entra aqui Anda, deixa eu arrumar meu tapete aqui Tem que lavar esse tapete aqui, gente Welcome Pronto Ai, finalmente Demorou tanto Essa cama vai chegar Mas chegou Gente, chegou nessa cama Nossa Demorou muito Mas chegou, gente Demorou o quê? Uns 30 dias, né? Mais um mês Mais um mês Era pra chegar dia 22 Hoje é dia 26, né? 26 e 27 Demorou bem mais A transportadora avisou que ia demorar E aí, mas chegou, né? Finalmente Vamos montar hoje ainda Aquela box que tá aqui Eu nem acabei a cama, gente Porque não saiu Aquela box que tá ali A gente vai ter que colocar lá fora Até fazer alguma coisa com ela, né? Então Nós vamos ter que deixar na varanda Por momentânea, né? E aí nós vamos montar essa Eu vou organizar Vou mostrar pra vocês também Ai, tô mega feliz Mas antes da gente iniciar nosso vídeo, gente Vou fazer investimento aqui no aplicativo da Binomo Inclusive, gente Pra quem me acompanha por aqui Sabe que eu sempre tô fazendo meus investimentos nesse aplicativo Ele é um aplicativo totalmente seguro Inclusive, gente Ele é para maiores de 18 anos Então, antes da gente começar a fazer nosso investimento Nós temos que ver a tendência do gráfico Se tá pra subir ou pra descer Aí sim a gente consegue investir Lembrando que tem riscos de perda também, tá, gente? Você pode começar treinando na sua conta demo Como eu também comecei Agora que eu tenho mais confiança Que eu já tenho um tempinho treinando Eu já uso a minha conta em real Então, gente Já analisei meu gráfico Ele tá com tendência pra descer Então eu vou clicar aqui pra baixo E vamos ver o resultado Mais um investimento concluído com sucesso, gente Rendimento de R$1.281 Gente, é surreal Eu amo a plataforma da Binomo Inclusive, gente Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo Um link pra você baixar o aplicativo da Binomo Você inicia usando sua conta demo Você vai ter um saldo de R$4.000 Pra você utilizar Pra você treinar E aí, quando você se sentir preparado Você pode passar pra sua conta real Como eu já estou usando a minha conta real O valor mínimo é ser depositado na conta da Binomo É R$40 E você usando esse meu código Que tá aqui na tela Você dobra esse valor Por exemplo, se você depositar R$40 E usar o meu código Você dobra esse valor Vai ficar R$80 Em sua conta real Se você depositar R$200, por exemplo Você vai ter R$400 na sua conta Então, olha Baixem o link que tá aqui na descrição do vídeo E usem o código Porque esse código é por tempo limitado O saque é feito dentro de 24 horas Para sua conta bancária Ou carteira digital E a minha chest E a minha... Agora... E a minha... E a minha... Eu tomo aqui... Gente, olha que lindo Abrimos aqui a cama Deixa eu focar pra vocês É um suede, tá vendo? Ela já tava querendo abrir Aí eu tive que encostar ela toda pra cá Mas muito linda Ainda tem que colocar o pezinho nela E aí ela é muito, muito linda Ela é tamanho Queen Então nós vamos tirar a outra de lá E aí eu vou colocar essa daqui Olha, tem o negócio de fechar aqui Bem bonitinho Toda linda Eu escolhi na cor mais clara assim Pra poder combinar com o quarto, né? Já suspenemos a cama aqui antiga, gente É só o box Ele não tem baú, tá vendo? É tudo oco no meio E olha, essa bagunça toda aqui Que a gente quase não mexe Nós vamos colocar debaixo da cama Vamos ver se eu coloco só de um lado, né? E outro lado eu vou colocar coisas de casa, né? De cama, mesa e banho E aí, gente Tem peça de carro Tem mini geladeirinha Tem ring light Tem várias coisas aqui E acaba pegando poeira, né? Aí eu vou limpar tudo Pra poder colocar tudo organizado Dentro da cama baú E aí E aí Se inscreva no canal. Gente, já aspiramos. Minha esposa aspirou aqui pra mim. Agora vamos trazer a cama. Vocês estão indo tripé. Me acompanhando. É o ruim que a cama, ela abre sozinha. Eu vou lá buscar com ele. Olha, gente. Conseguimos colocar. Olha que lindo que ficou essa cor. Vocês ignorem o barulho de música que eles dizem. Estão fazendo festa. Olha que lindo, gente. Gente, o pezinho é bem baixinho. A colinha não entra aqui debaixo. E ficou muito top. Eu só achei que podia ser maior, né? De altura. Tipo assim, o baú vinha até aqui em cima. Aí ia ficar bem legal. Mas ele é bem grande assim mesmo. Então eu já coloquei aqui o produto de colchão. Vou colocar o lençol novo. Lembra que eu comprei esse lençol? Lá no atacadão tubarão. Vamos ver como que vai ficar. Lavei tudo. Gente, já tava organizando as coisas aqui. Eu já ia colocar o travesseiro ali pra decorar e tal. Mas aí eu lembrei que eu tenho que levantar a cama. E quando eu levanto a cama, bagunça tudo ali em cima. Então eu vou levantar aqui. E vou colocar algumas coisas aqui. Tipo edredom e tal. Porque tem várias coisas aqui. Tá vendo? Toalha, edredom. Principalmente aqui, ó. Nesse outro. Nesse outro lado aqui, ó. Coisas tipo coberta e tal. Vou colocar ali na cama box. Então eu vou levantar. E não ficou difícil, tá, gente? De levantar. Ficou super tranquilo. Eu fui colocar a câmera pra carregar. Não sei onde que eu coloquei. O negócio que prende a câmera no tripé. Misericórdia. Mas eu vou deixar aqui apoiado. Ó, eu coloquei vocês aqui em cima do computador. Vamos ver se dá certo. É bem facinho, gente, de puxar. Só levantar assim, ó. Ela sobe com tudo. Ai, gente, que legal. Vou mostrar pra vocês como que é aqui por dentro. Olha, ela levanta bem. Vai até ali em cima. E ela é bem espaçosa, tá? Não sei se vocês têm a dimensão aí. Mas dá pra guardar bastante coisa. Aí, ó. Aqui desse lado, lá no canto. Eu vou colocar as coisas que são não úteis. E outras coisas, assim, que não estão usando, né? Guarda-sol de praia e tal. E pra cá, pra esse lado. E aqui na frente, eu vou colocar coisas úteis. Tipo edredom, essas coisas, tá? Então, bora lá. E é muito boa, gente, o material. Ela é de suede. Aqui tá o colchão, né? E ela é toda de suede. Tem esse puxador aqui. E olha. Que linda. Eu não vou nem comprar mais saia box. Eu ia comprar saia box. Porém, eu achei tão lindo esse suede aqui. Eu escolhi clarinho mesmo. Pra realmente combinar com os móveis e tal. Que é tudo clarinho. Então, eu nem vou comprar saia box, nem nada. Olha que lindo, gente. Eu tô apaixonada. É bipartido. Então, nós colocamos ali, ó. No meio. O negocinho pra juntar o box. Muito top. Amei. Então, olha. Olha como que fica. Fica maior que eu, gente. Olha só. Maior que eu mesmo. Eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,53 de altura. E aqui ficou assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Espera. Olha. E aqui fica assim, ó. Aí sobe a montanha. Ainda bem que eu não arrumei. Ele extravecei assim. Ia ter duplo trabalho, né? Arrumar tudo de novo. Então, eu vou pegar tudo daqui logo. Eu não sei onde tá a peça do tripé. Eu vou arrumar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Gente, tô mexendo aqui. Nossa. Tô saindo tanta poeira. Meu nariz tá coçando. Misericórdia. Olha, já tô organizando tudo ali. Nossa, que dor na coluna, hein? Menina do céu. Tô abrindo aqui. Abri essa caixa aqui transparente, gente. Achei, sabe o quê? O teste de gravidez que eu fiz da Scarlett Sophie. Bem clarinho, gente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Não dá nem pra ver direito o teste. A linha. Olha. Não dá pra ver direito. Mas no dia que eu fiz, ficou super clarinho. E também achei meus testes de ovulação, olha. Tudo aqui. Vem 10 na caixinha, né? Eu usei 9. Olha. Quais datas, olha. Dia 19 do 4. Peraí, vamos ver se vai focar. Tá ruim de focar hoje, hein? Dia 19 do 4. Dia, acho que 20, né? 19, 18. Também dia 19. Fazia 2 por dia. Quando tava chegando o dia de ovular, né? Pra poder dar certinho, né? Aí sobrou até um aqui, ó. Que eu deixei guardado. E também o aparelhinho. Que é isso daqui. Que é só encaixar. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Você pega aqui, ó. Encaixa assim, ó. Aí tu... Ih, tá funcionando, né? Aí tu faz o xixi aqui. Tipo um teste de gravidez, né? E aí vai aparecer a carinha. A bolinha, né? Sem nada. Que você não tá ovulando. Ou a carinha com o sorrisinho. Que aí é senão que você tá ovulando. Aí vai tirar, ó. Você aperta aí nesse botão rosa. Aí sai, ó. Tudo. Muito legal, gente. Esse daqui tá fechado. É bom saber que tá funcionando. Se bem que eu não vou usar isso tão cedo. Não vou usar isso tão cedo, né? Mas tá aqui o guardadinho. Já tem um ano. Praticamente. Aí eu tava... Eu vi a caixa, né? Do teste de ovulação. Inclusive eu usei o da Clear Blue. Aí, ó. Carinha quando tá ovulando. Sem carinha quando não está ovulando. Mas aí eu não vou guardar isso não, gente. Só o teste da Scarlett, né? Com certeza. Vou guardar pra sempre. E tem o digital aqui que não serve pra porcaria nenhuma. Que não aparece mais, né? Mas eu deixo guardar de recordação. Ó, esse daqui, ó. Da Scarlett Sofie. Tá velho. Vou jogar essas coisas que não são úteis fora, né? Que fica ocupando espaço. Eu tô olhando aqui, ó. Tem quadro quebrado. Bom, esse não está quebrado. Mas tinha um quebrado. Acho que eu já joguei fora. Tem caderno aqui. Tem exame. Ih, tem um monte de tranqueira aqui que eu vou... Jogando fora. Caixa de ácido fólico que eu nunca usei. Ah, esse daqui eu acho que é... Ah, mostra grátis. Eu ganhei da doutora. Mas eu não vou usar. Eu já tô tomando vitaminas. Gente, tem muita coisa aqui inútil. Caixa de remédio vazia. Foi bom eu ter aberto aqui pra mim ver, né? O que que tem aqui dentro. Gente do céu. Fiz uma bagunça aqui que vocês não têm ideia. Olha só. Caramba, joguei tudo no chão. Tirei tudo daqui, ó. Agora falta organizar essa parte aqui. Misericórdia. Lá atrás eu coloquei coisas inúteis que não estamos usando agora. Caixa que tem coisa de garantia. Caixa da câmera. Ring light. Aqueles assentos das banquetinhas que a gente não tá usando por agora. Dentro dessas malas tem coisa dentro. Aqui também nas duas malas eu coloquei coisas dentro. Pra não ficar uma mala vazia, né? Porque senão eu ia ocupar espaço sem nada dentro. Então já usei o espaço da mala. Aqui, olha, eu coloquei o meu tênis. Meu all-star. Aqui tem outro tênis. Então eu deixo aqui, ó. Na caixa. E aí, ó. Tem um tapetinho fechado da colinha ali. Tem sapatilha. Tem algumas coisas aqui. Tem meu salto novo. Aquele transparente. Dentro dessa caixa tem um monte de caixa. E aqui eu deixei as coisas úteis. Que, tipo assim, a gente usa mais. Ali atrás eu coloquei os edredões que a gente menos usa. Porque eu não tô usando nada azul. É... Aquele marrom ali é quando tá muito, muito frio. Que ele é muito quente. Então eu coloquei mais pra lá. Os que a gente tá menos usando. A gente usa, mas é pouco. Quando chega visita. A gente dá pra poder usar, né? Aqui tem duas almofadas, tá vendo? Lá no sofá já tem almofada. E aqui na cama tem também. Então eu não tô usando no momento essas. Esse daqui é do laço. Quando eu vou decorar com laço eu pego. Aqui tem fronha de almofada. Capa, né? De almofada. Aqui tem minha manta rosa clara. E embaixo tem o pelinho, sabe? O pelego. Então tá aqui, ó. Tudo bem organizadinho. Aqui, até aqui a toalha de rosto. E dali pra lá é fronha. Então eu deixei tudo em pézinho. Porque dá pra mim ver, ó. Uma por uma. Aí fica super prático. Eu coloquei em pares, assim, ó. Esse daqui eu não sei onde tá a outra, não. Ah, eu tô usando o meu travesseiro ortopédico. Aqui, gente. Coloquei os lençóis. Esses daqui são de elástico. Esse daqui, ó. É lençol de elástico e sem elástico. Então eu coloquei juntos, né? Porque quando eu vou usar, eu uso conjunto. Então eu já deixei assim. E aqui são as toalhas. Tem algumas pra lavar. Então tá faltando algumas aqui. Mas dá espaço, ó. Pra colocar aqui, ó. Tão vendo? Então ficou assim, ó. Ficou top demais. E esse espaço que vocês estão vendo aqui vazio. É pra colocar esses... Essa colcha aqui que eu uso no dia pra decorar. Aí quando for a noite, eu coloco ela aqui dobrada. E pego aqui a de dormir, entendeu? Então a de dormir eu deixo aqui durante o dia. E aí troco, né? A de decorar eu coloco aqui com as almofadas. Gente, se você tem uma oportunidade de comprar um box baú, compre. É a melhor coisa da minha vida. Meu sonho era comprar um. Finalmente conquistei. Não era uma prioridade agora que eu coloquei como prioridade, né? Comprei mês passado. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso. Porque a gente mora num apartamento pequeno. Então, tipo assim, tem que tudo ficar entulhado ali, tá vendo? Eu ainda posso pegar algumas coisas ali. Ver o que preciso, o que não preciso. Às vezes tem coisa desnecessária ali que, tipo assim, pode doar alguma coisa, né? E, tipo assim, as coisas que der aqui, colocar aqui também pra desocupar lá em cima. Fica menos feio, né? Porque fica feio olhando assim, ó. Cheio de saco lá em cima do guarda-roupa. Então, nosso apartamento é pequeno. Então, tudo que dá pra otimizar espaço, melhor. Olha, eu esvaziei todas as partes do guarda-roupa. Só dei um papel higiênico ali. Então, essa parte tá vazia aqui em cima. O outro lado também. E aí, as minhas roupas eu consigo dobrar e colocar aqui nessa parte que eu alcanço, né? E vai ficar top, gente. Vai ficar top, gente. Eu não sei se eu vou conseguir organizar tudo agora. São uma da manhã. Deixa eu ver. Olha. São uma e seis da manhã. Então, eu não sei se eu vou conseguir organizar tudo agora. Mas eu só sei que eu joguei tudo no chão. Menina, tá uma bagunça. Gente, mas que doideira. Mas, olha. Aqui, ó. Otimizou muito espaço. Que tinha outras caixas aqui. Aí, aqui, ó. Dá pra eu colocar algumas coisas. Roupas dobradas. Ali em cima, ó. Só tem um papel higiênico e um short. E aqui, ó. Olha isso. Desocupou. Só tem um short também ali. Que minha mãe deixou. Tem umas roupas ali, ó. Acho que são dois shorts e uma blusa que minha mãe deixou aí. É quando ela vier essa aqui. E aqui também, olha. Do meu lado. Só tem um short do meu pai. Que quando ele vem aqui, já tem um short dele. Daqui a pouco, eu vou montar um guarda-roupa dos meus pais aqui. E aí, essas roupas que ficam dobradas aqui, ó. Eu consigo colocar pro meio. Aí, vai muito facilitar. Mas, gente. Se você puder ter um box baú, tenha. Nossa. Eu não sabia o quão bom era isso. Mas eu tava muito ansiosa pra chegar. Porque eu sei, né. Que ia ajudar muito. E, tipo assim. É totalmente diferente você guardar dentro do box baú. E de você guardar debaixo da cama. Porque debaixo da cama, você só coloca lá. E nem vê mais. Dentro do box, você dá pra organizar tudo direitinho. Olha isso. Gente, tô chocada. Não tá a melhor organização do mundo. Desculpem. Organizes aí, ó. Organizadoras aí. Profissionais. Não tá a melhor coisa do mundo, né. Mas, tá do jeito que eu posso me identificar. E me encontrar aqui dentro. Melhor coisa que eu já comprei na minha vida. Muito útil. Muito útil mesmo. Chocada. Amei. Eu nem sei porque eu organizei a cama, né. Porque eu comecei a organizar esse quarto. Era quase meia-noite. Mas eu vou tirar logo isso daqui, ó. E deixar dobradinho. Porque amanhã eu organizo a cama. Porque daqui a pouco eu só vou tomar um banho. Pra me deitar. Então eu vou usar outro lençol. Porque isso daqui é colcha. Só pra decorar, sabe. Colcha? Cobre leito. Acho que é cobre leito. Então é só pra decorar. Porque é pinico um pouquinho. Então não dá pra dormir, não. Mas aí eu vou guardar esse dobradinho junto com as almofadas de decoração aqui embaixo já. Nesse quadrado aqui. E o outro, né. Que é de dormir mesmo. Que é fofinho. Hidredom. Eu coloco pra cima. Aí depois amanhã, né. No caso. Quando eu for arrumar a cama. Eu tiro o bonitinho. Coloco na cama. E guardo o que a gente dormiu. Entendeu? Vai ficar top. Então eu já vou tirar esse daqui. Que não vai... Eu não vou organizar a cama agora. Daqui a pouco eu tenho que dormir. Então olha. Olha quem que fica. Fica maior que eu, gente. Olha só. Maior que eu mesmo. Eu sou muito baixinha. Tenho 1,53 de altura. E aqui ficou assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Espera. Olha. E aqui fica assim, ó. Aí sobe a montanha. Ainda bem que eu não arrumei os travesseiros. Não ia ter duplo trabalho, né. Arrumar tudo de novo. Então eu vou pegar tudo daqui logo. Eu não sei onde está a peça ainda do tripé. Eu vou arrumar aqui e depois eu mostro pra vocês. Gente. Finalizei por aqui, ó. Tirei toda a bagunça que estava aqui. Tive que dobrar tudo. Mas organizei. Não tá decorado nem nada. Porque nós vamos dormir agora. Então eu já peguei meu travesseirinho ortopédio pra poder dormir. Os travesseiros ali do meu esposo. O dredom. E aí nós vamos dormir, gente. Mas eu consegui organizar tudo por aqui. Isso eu não organizei dentro das gavetas do guarda-roupa. Mas aqui, ó. Tudo bem arrumadinho, tá. E aí, ó. Ficou assim. Ficou top. Top, top, top. Agora só falta depois organizar dentro do guarda-roupa. E aí, gente. Já tomei meu banho também. Agora eu vou descansar. E já vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Graças a Deus, nossa cama chegou. Demorou tanto. Mais de um mês. Mas chegou tudo certo. Consegui organizar. Gente, como eu falei pra vocês. Se você pode comprar uma cama box, comprem. É maravilhoso. Tô apaixonada na minha, gente. Eu comprei. Pra quem me perguntar aqui que não viu o vídeo de eu comprando. Eu comprei na Shoptime. Eu comprei pela internet mesmo. Demorou muito. E aí, mas pelo menos chegou, né. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ó. Não esqueça de deixar o seu like. Clique bastante aí que ajuda muito na divulgação do vídeo. Também se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito. Pra fazer parte dessa grande família. E também passa lá no Instagram. Já me segue por lá. Que é a Lidiane Piccolo. Eu tô deixando aqui na tela pra vocês o meu arroba. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 I know you want it